Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula passada estudamos sobre a evolução da educação ambiental no contexto histórico, seguindo uma linha do tempo ao longo do século XX, na qual destacamos algumas conferências mundiais que foram importantes na concepção do seu conceito e a difusão no meio social. E para que possamos ter sempre um bom aproveitamento das aulas, peço que deixem papel e caneta à mão para anotar as suas dúvidas, né? Aquelas que possam surgir ao longo da aula e assim depois vocês podem postá-las nos fóruns Tira Dúvidas. Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos estudar sobre os conceitos e as definições da educação ambiental. Mas antes de iniciar a nossa discussão, eu quero que vocês peguem agora papel e caneta e anotem a seguinte pergunta. Para você, o que é educação ambiental? Eu quero que agora vocês anotem essa pergunta e ao final da aula vocês vão postar a resposta no fórum Tira Dúvidas. Anotaram? Então, reflitam sobre o que é, sobre o que vocês entendem, né? Por educação ambiental e após a aula postem essa resposta com a opinião de vocês, mas é a opinião de vocês lá no fórum, ok? A evolução do conceito de educação ambiental, ele está intimamente ligada à evolução também do conceito de meio ambiente. Existem várias definições de educação ambiental, por isso iremos apresentar agora algumas delas para que vocês possam compreender a complexidade que envolve essa expressão. A primeira dessas definições é a da conferência de Tbilisi. Na conferência de Tbilisi, a educação ambiental foi definida como uma a dimensão dada ao conteúdo e a prática da educação orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de um enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e também da coletividade. Outra definição que nós encontramos é a que está na agenda 21, que define a educação ambiental como A educação ambiental é um processo que busca desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhe são associados. Uma população que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção dos novos problemas que podem surgir. Esse é o capítulo 36 da agenda 21. Essa citação está lá. Já na conferência da ONU, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1982, a Rio 92, a educação ambiental foi apresentada da seguinte maneira. A educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões social, econômica, política, cultural e histórica, não podendo se basear em pautas rígidas e de aplicação universal, devendo considerar as condições e o estágio de cada país, região e comunidade sob uma perspectiva histórica. Então, a confluência de todas essas dimensões, como vocês viram aí no slide, resulta no processo de educação ambiental, que deve permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente e também interpretar a interdependência entre os diversos elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente os recursos, tanto no presente quanto no futuro. Ou ainda, de acordo com a definição da Política Nacional de Educação Ambiental, conforme a Lei nº 9.795, de 1999, no seu artigo 1º, que diz assim. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. De acordo com as definições acima, ao trabalhar com a educação ambiental, não basta que nos preocupemos apenas com o aspecto ecológico de uma questão. A educação ambiental também incorpora as dimensões socioeconômicas, políticas, culturais, ecológicas e éticas para a compreensão dos mecanismos de interrelação natureza-homem. Nesse sentido, é necessário compreender a educação ambiental de uma forma holística e considerá-la como parte integrante na formação dos cidadãos na escola e também fora dela. Podemos trabalhar com a educação ambiental em três grandes áreas. Primeiro, a educação formal, que é a desenvolvida nas escolas em todos os níveis, não como uma disciplina específica, mas em todas as disciplinas como um elo que as interliga. Também com a educação não formal, que é direcionada a toda a comunidade, desde visitantes de uma área de proteção ambiental como uma empresa com seus funcionários. A educação que é feita nos bairros, entre tantas outras propostas possíveis. São desenvolvidas por associações de bairros, comerciais, industriais, organizações não-governamentais, as ONGs, ou por instituições de ensino, a exemplo dos cursos de extensão universitária. E também temos a educação informal, que leva a uma outra abordagem que nós vamos ver a seguir. A educação não formal e a informal, elas parecem ser iguais, No entanto, elas têm contextos diferenciados e assim nós vamos tratá-los aqui hoje nessa aula. Então, vamos começar pela educação formal. A educação ambiental no ensino formal é aquela especificada e desenvolvida nos currículos das instituições públicas ou privadas que são vinculadas aos sistemas federais, estaduais e municipais de ensino. Ela deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua, permanente, que seja inter e transdisciplinar em todos os níveis e modalidades educacionais. A educação básica, o ensino infantil, fundamental, médio, o ensino especial, profissional, a EJA, educação de jovens e adultos, e também a educação superior, devem adotar conteúdos relacionados ao meio ambiente e também a formação de hábitos e atitudes pessoais e coletivas que preservem a qualidade de vida e também os recursos naturais do país e do planeta como um todo. Os conteúdos formais relacionados aos ensinos fundamental e médio estão nos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que tratam dos temas transversais das disciplinas formais, onde são especificados os objetivos, as metas que a educação ambiental deve atingir para os estudantes em todos esses níveis. Os cursos de formação ou especialização técnicos e profissionalizantes também devem incorporar conteúdos específicos sobre a ética ambiental relacionada às atividades a serem desenvolvidas posteriormente em cada curso e em cada área. Os cursos de formação ou especialização técnicos e profissionalizantes também devem incorporar os conteúdos específicos sobre a ética ambiental relacionada às atividades a serem desenvolvidas posteriormente em cada curso e em cada área. Nos cursos de formação de professores, a dimensão ambiental deve estar presente em todas as disciplinas desenvolvidas, sendo que os professores em atividade anterior à Lei nº 9.795, de 1999, que eu citei aí para vocês, devem receber uma formação complementar para atender aos princípios e os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. A educação ambiental no ensino formal não está incorporada como uma disciplina específica nos currículos, como eu já citei aí para vocês, mas em uma perspectiva de inter, multi e transdisciplinaridade, vinculada ao pluralismo de ideias, as concepções pedagógicas, o humanismo, participação e desenvolvimento das atitudes individuais e também coletivas que considerem a interdependência entre os meios naturais, sociais, econômicos e naturais, no enfoque de valorização da sustentabilidade atual e também futura. Então deve estar presente em todos os currículos de uma forma que interligue todos eles juntos. Apenas nos cursos de pós-graduação, extensão e em áreas relacionadas com aspectos metodológicos e de educação ambiental está facultada a implantação específica de uma disciplina de educação ambiental, como é o caso aqui do curso. Educação não formal. A educação ambiental não formal é considerada como as ações e práticas educativas que são voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do ambiente. Isso também está na Lei nº 9.795, que eu já citei para vocês no artigo 13. Os poderes públicos, federal, estadual e municipal, eles devem também incentivar a difusão de campanhas educativas e informações relacionadas ao meio ambiente, a participação de empresas públicas, de empresas privadas, meios de comunicação, universidades, ONGs, escolas e a sociedade na formulação, execução e desenvolvimento desses programas de atividades vinculadas com a educação ambiental, que não seja de forma formal. As empresas, as organizações da sociedade civil, elas podem desenvolver programas de educação ambiental em parceria com as instituições federais de ensino para treinamento e desenvolvimento de RH, recursos humanos, e outros programas direcionados aos estudantes ou comunidades escolares. Também são consideradas ações formais de educação ambiental a divulgação de conteúdos que estimulem a sensibilização e a capacitação da sociedade para a importância das unidades de conservação, inclusive das suas populações tradicionais, como populações indígenas, quilombolas, caboclos, ribeirinhos e pescadores. A sensibilização dos agricultores para as questões ambientais e as atividades de ecoturismo também estão relacionadas com as atividades não formais de educação ambiental no ensino brasileiro. Educação informal. Transmitida, como o próprio nome já diz, de maneira informal, como as informações que são veiculadas pelos jornais, pelo rádio, pela TV, os filmes, peças teatrais, outdoors, traseiras de ônibus e vários outros meios de comunicação. Então, a educação informal é passada de forma informal e implícita muitas vezes, por isso a diferenciada da educação não formal. Embora a educação ambiental possa ser feita de maneira formal nas escolas, em todos os níveis de ensino, ela deve ser estendida como educação não formal direcionada ao público em geral. Pode ser feita também em diversos segmentos da população, como organizações de bairros, empresas e associações para que esse conhecimento chegue a toda a população de fato. A educação é vista como um elemento indispensável para a transformação da consciência ambiental, mas é evidente que a educação sozinha não é suficiente para provocar grandes mudanças, não é mesmo? Dessa forma, é extremamente importante difundir a educação ambiental em todos os segmentos da sociedade. Agora, uma curiosidade para vocês. No Brasil, há importantes educadores ambientais que nos últimos 30 anos têm contribuído com a publicação de conceitos e também na elaboração de políticas públicas para a educação ambiental. Existem muitos outros, mas eu vou citar aqui para vocês o Marcos Reigota, que ele é um estudioso e teórico da educação ambiental. Ele é autor do livro O que é Educação Ambiental? Tem também o Marcos Sorrentino, a Isabel de Carvalho e o Luiz Afonso Figueiredo, que são pessoas que estão inseridas no Ministério do Meio Ambiente, que estão inseridas não somente no governo, mas na sociedade como um todo, e publicando sobre a educação ambiental e criando também conceitos e definições para a educação ambiental no Brasil. Assim, nós constatamos que a educação ambiental aqui no nosso país, ela não é constituída apenas a partir dos pressupostos elaborados por estudiosos estrangeiros, mas nós temos aqui pessoas pesquisando e escrevendo sobre esse tema, a fim de propor leis e conceitos que sejam voltados para a nossa realidade, a realidade brasileira. A Conferência de Tbilisi estabeleceu alguns princípios básicos para a educação ambiental. Desses princípios, nós vamos destacar aqui hoje sete princípios para analisar e fazer algumas reflexões sobre a educação ambiental. De acordo com os princípios que nós veremos a partir de agora, a educação ambiental, ela deve ser aplicada em todas as esferas da sociedade, com responsabilidades definidas em setores diferentes, mas sempre com o empenho de todos os cidadãos de toda a sociedade. Dessa forma, a educação ambiental atende ao principal objetivo, que é mostrar que as pessoas são parte do meio ambiente e precisam adotar uma prática de ações que contribuam para o equilíbrio ecológico. Agora vamos aos sete princípios básicos da educação ambiental. O primeiro deles é que a educação ambiental, ela deve considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, nos seus aspectos ambientais e também aqueles que são criados pelo homem, como os aspectos tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, histórico-culturais, morais e também estéticos. A educação ambiental, ela deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias para que os grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais, eles intervenham de modo qualificado, tanto na gestão dos recursos ambientais, quanto também na concepção e aplicação de decisões que elas afetem a qualidade do ambiente, seja um ambiente físico, natural, ou um ambiente já transformado pelo homem, um ambiente construído. Ou seja, a educação ambiental, ela deve ser vista como um instrumento de participação e controle social na gestão ambiental. O segundo princípio trata de que a educação ambiental deve ser um processo contínuo e permanente, começando aí pelo pré-escolar e continuando através de todas as fases do ensino formal e também o não formal, né? Para a formação de cidadãos que sejam conscientes e que também sejam capazes de compreender a necessidade da preservação do meio ambiente. A educação ambiental, ela é a ação educativa permanente pela qual toda a comunidade escolar, ela tem a tomada de consciência da sua realidade global, do tipo de relação que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas que são derivados dessas relações e as suas causas profundas. Então, ela desenvolve mediante uma prática vinculada ao educando com a comunidade, né? Incentivando aí valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido à transformação que seja superadora dessa realidade, tanto nos aspectos naturais quanto nos aspectos sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e as atitudes necessárias para a transformação. E nesse sentido, esse processo, ele deve ser cíclico, né? Deve acontecer de forma cíclica, integrando todas as modalidades de ensino, bem como a sociedade como um todo, né? Através dos processos, dos projetos e das ações de educação ambiental. Vamos ao nosso terceiro princípio, que ele está relacionado à educação formal, cuja premissa é que a educação ambiental, ela deve aplicar um enfoque interdisciplinar para aproveitar o conteúdo específico de cada disciplina, de modo que se adquira uma visão global. O enfoque interdisciplinar preconiza a ação conjunta das diversas disciplinas em torno de temas específicos. A visão interdisciplinar, ela pode oferecer opções mais adequadas e eficazes para a educação ambiental. E nesse sentido, né? Significa aí educar para o meio ambiente e ver a natureza com um novo olhar. Mas mesmo sendo a interdisciplinaridade um dos propósitos da educação ambiental, observa-se que essa prática ainda é pouco utilizada no âmbito da escola. Pois os conteúdos que são trabalhados, né? Eles são trabalhados de forma fragmentada e seguem a determinação do currículo escolar, que por sua vez não favorece aí a prática interdisciplinar da educação ambiental, tornando-se, né? Um empecilho ao desenvolvimento dos programas de educação ambiental nas escolas. É necessário, então, o aperfeiçoamento aí de materiais, de equipamentos didáticos, né? Que possibilitem a aplicação de aulas mais dinâmicas, permitindo o desenvolvimento da educação ambiental aí no âmbito da educação formal dentro das escolas. Diante dessas questões, a construção da cidadania ambiental, né? Através do enfoque interdisciplinar, só pode ser alcançado por meio de um esforço contínuo, envolvendo vários setores da sociedade civil e política. E não cabe apenas aos professores e alunos a discussão e a problemática dos resultados oriundos da prática ambiental. Cabe, sim, a toda a sociedade. Já no quarto princípio, nós vamos tratar aí da questão geoespacial envolvendo a educação ambiental. A educação ambiental, ela deve examinar as principais questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e também internacional. Segundo a Rio 92, deve-se pensar globalmente e agir localmente. E dessa forma, encontrar problemas e propor ações que sejam capazes de transformar a comunidade local, né? Para assim conseguir resultados a nível regional e até mesmo em escalas maiores. Então, aquela premissa, né? De a gente pensar global, mas agir localmente. Então, vamos ao nosso quinto princípio, que é... A educação ambiental, ela deve ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais. Vivemos na era da ciência e da tecnologia e constantemente surgem novos produtos, serviços e consequentemente novas formas de impactar a natureza. Nesse sentido, a educação ambiental, ela deve ser capaz de diagnosticar problemas e sugerir soluções efetivas para a sua resolução. Um exemplo aqui para vocês. No Brasil, a média de lixo produzido diariamente por cada habitante é de cerca de um quilo. Se você for pensar, esse número parece pequeno, né? Mas imagine esse número multiplicado pelos mais de 200 milhões de brasileiros. É muito lixo, não é mesmo? Principalmente pensando que é produzido todos os dias. Então, o interessante é que no início do século XX, essa quantidade era de menos de 20 gramas. Então, vocês vejam como que nós evoluímos em cerca de poucas décadas. Então, o papel da educação ambiental é buscar formas de solucionar problemas como este, né? agindo localmente para alcançar de uma forma gradual a escala regional e também a escala global. Então, vamos ao nosso sexto princípio. A educação ambiental, ela deve destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em consequência, a necessidade de desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para resolver tais problemas. A importância do trabalho com a educação ambiental revela alguns critérios favoráveis como a importância dos conteúdos para uma visão integrada da realidade, especialmente sob o ponto de vista socioambiental. A capacidade de apreensão e a necessidade de introdução dos hábitos e atitudes, a possibilidade de desenvolvimento de procedimentos e valores básicos para o exercício pleno da cidadania através da educação ambiental. Isso nos remete a uma noção que foi amplamente difundida na sociedade há alguns anos que são aquela noção dos três R's, os três R's da sustentabilidade, que provavelmente muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar. Então, nós vamos relembrar um pouco aqui o que eles significam e quais os objetivos desses três R's que são extremamente importantes tanto na sustentabilidade como também na educação ambiental. Os três R's são primeiro reduzir, depois reutilizar e o terceiro reciclar. Parece simples, né? Mas essas três palavrinhas têm um sentido e um caminho muito complexos na sustentabilidade. E a primeira dificuldade surge logo aí no primeiro R que é reduzir. Reduzir significa avaliar tudo o que nós consumimos atualmente. Avaliar aquilo que é importante e aquilo que é absolutamente supérfluo e procurar reduzi-los, além de verificar a qualidade do que se compra e também se a sua quantidade é suficiente ou é uma quantidade exagerada. Um exemplo muito bom disso, né? São aqueles chocolates finos, deliciosos, muito gostosos, mas que são extremamente supérfluos, né? Se você for a uma loja, você vai ver que eles são bem caros. Mas perceba que a quantidade de material que é usada na embalagem que eles utilizam, uma embalagem mais fina, mais requintada e uma embalagem bonita como essa pode fazer o chocolate ser valorizado de 30% a 40%, sendo que o gosto, o sabor ali do chocolate em si não vai ser alterado em absolutamente nada. E essa embalagem, né? Como toda embalagem, acaba indo parar no lixo. Então, você vê como é desperdiçado não somente o seu dinheiro, mas também papel e tudo que é utilizado. Claro que nós sabemos que tudo isso é uma jogada de marketing, mas olhando aí pela questão da redução, é um desperdício. Outro exemplo muito bom são os celulares. Trocar um celular que funciona perfeitamente todo ano somente porque, né, foi lançado um novo modelo aí que surgiu no mercado com uma nova função X ou Y ou simplesmente porque mudou, né, o visual do telefone, é uma coisa se você parar para pensar, bem absurda, né? Quanto à quantidade de lixo que surge e que é produzida a cada ano, falando de lixo eletrônico. Esse lixo, ele é composto por baterias e materiais que liberam componentes altamente tóxicos no ambiente, né? Além da exploração aí de jazidas de minerais, que no caso de muitos componentes que são utilizados na produção desses telefones já estão, inclusive, se esgotando, né, visto que são recursos não renováveis. Então, estima-se que a cada ano somente no estado de São Paulo, né, são produzidos cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Olha essa quantidade, é bem grande. E a maior parte desse lixo, né, a gente é descartado de forma, sem nenhum tipo de tratamento, né, sem nenhum tipo de critério na natureza, o que é um problema sério porque a gente sabe que esse lixo, esse lixo não, esses resíduos, vamos tratar lixo aqui como resíduos, eles são materiais que são de difícil decomposição na natureza, então, é algo também a se pensar na questão da redução. A quantidade do que se compra também é algo extremamente importante quando se fala em reduzir. Não adianta se entupir de compras, né, por medo de que falte algo para você ou simplesmente porque é aquela promoção imperdível. Pois, geralmente, né, quando a gente compra alimentos em excesso, esses alimentos geralmente acabam estragando na sua dispensa ou na sua geladeira e acabam indo parar no lixo, não é mesmo? Roupas, calçados e acessórios, né, também comprados por impulso, muitas vezes acabam nem sendo usados. Para e pensa, às vezes, aquela roupa ou aquele calçado que você comprou naquela promoção imperdível e que acabou que você nem usou e acabou passando para frente ou simplesmente está lá estocado no seu armário. Então, é importante você pensar bastante e comprar realmente aquilo que você irá consumir. Dessa forma, nada vai te faltar e também nada vai te sobrar, nem em relação a alimentos, a roupas, a calçados e qualquer outra coisa que você queira comprar ou que você tenha na sua casa. Outro ponto a se pensar é sobre a qualidade dos produtos aí que é bastante importante, né, porque muitas vezes comprar um produto que está em oferta, né, mas que a qualidade, a origem dele ali é duvidosa, pode resultar em muito prejuízo para você, né, às vezes o barato sai caro, porque se o produto ele é de má qualidade, você pode se ver obrigado a jogá-lo fora, a descartá-lo ou passar para frente, ou seja, não vai resolver aí o seu problema. Falar então em reduzir significa rever o que é importante para o nosso consumo, sua quantidade e o que é muitas vezes apenas uma maneira de nos impor na sociedade como status. Então, reduzir é uma das tarefas mais difíceis dos três R's, né, porque está diretamente aí ligado à nossa qualidade de vida, ao nosso modo de vida, então é algo bastante difícil de se fazer, é um dos desafios aí da sustentabilidade. Vamos ao segundo R que é reutilizar. Reutilizar significa dar um novo uso para as coisas, né, evitando que essas virem lixo. Reutilizar, por exemplo, potes de sorvete como recipiente para congelar alimentos, utilizar canecas, né, que estão rachadas como minivasos, fazer vassouros utilizando garrafas PET são alguns dos exemplos aí que eu posso dar para vocês que são exemplos simples de reutilização de materiais. Mas quem pensa aí que reutilizar as coisas, recipientes, embalagens, é algo fora de moda ou inútil, né, é estocar lixo em casa, está bastante enganado, né? Essa ideia, ela tem sido largamente difundida na indústria em vários segmentos. As marcas de refrigerantes, né, por exemplo, elas têm reutilizado as embalagens plásticas de garrafa PET na fabricação de novas embalagens. Também vários ateliês de moda, né, a própria indústria da moda já utiliza esse conceito de reutilização para desenvolver novas tecnologias em tecidos, novas peças, entre outros exemplos aí que eu poderia citar para vocês para diminuir aí a produção de resíduos, né, e aproveitar essas novas tecnologias na produção de novos produtos. mas a reutilização ela não é exclusiva dos materiais e das embalagens. A água, ela é fundamental à vida e é um elemento que deve sim ser reutilizado. A água que sobra da lavagem de roupas, por exemplo, ela pode servir para lavar o quintal ou para lavar a sua rua, a sua garagem. A água da lavagem de vegetais, né, pode ser reaproveitada para regar jardim ou vasos de plantas. E a coleta da água da chuva, gente, que tem sido extremamente utilizada aí, ela também pode ser usada para várias coisas como lavar carro, lavar quintal, lavar casa e também regar as plantas, né, especialmente aí em locais onde há escassez de seca. Por isso, muitas companhias de tratamento e de distribuição de água, elas possuem estações que convertem o esgoto em água, né, a chamada água de reuso, ou seja, que é uma água que ainda não pode ser consumida para uso humano, mas que tem quase toda a sua sujeira retirada e ela serve para inúmeros usos, tanto comerciais como industriais. E apesar dessa água ela ser mais barata do que a água tratada, essa ainda é uma água que ela é pouco consumida, né, pela indústria e também pelo comércio, então, geralmente essa água ela é devolvida aos rios, o que de certa forma é algo bom, porque pelo menos a água que é devolvida aos rios é uma água limpa, né, não está devolvendo aos rios uma água suja. O reaproveitamento de alimentos, né, pode se dar pela utilização de sobras para fazer adubo orgânico ou mesmo para utilizar aquelas partes que seriam jogadas fora como casca de banana, casca de batata, né, talos de legumes, entre outras partes que geralmente a gente descarta dos alimentos, esses alimentos eles podem ser reutilizados, né, de forma a você fazer receitas que sejam nutritivas e receitas diferenciadas. Dessa forma, além de um melhor aproveitamento do alimento, você vai ter um ganho nutricional extremamente importante. Isso já é feito em várias instituições como escola, creche, hospital e várias empresas também, especialmente indústrias, né, que tem muitos trabalhadores ali que almoçam já faz esse tipo de reutilização de alimentos, reaproveitamento, na verdade. Finalmente, chegamos ao último dos R's, mas nem por isso ele é o menos importante, né, reciclar todo mundo já sabe o que é ou já tem uma noção, mas nós vamos relembrar aqui e falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Reciclar é a solução para aquilo que não pode mais ser reutilizado e mesmo dependendo do tipo de material, né, a reciclagem ainda ela não é a solução. Mas então vamos lá. Reciclar envolve uma rede um pouco maior do que os outros dois R's, né, pois para isso primeiro são necessários postos de coleta, né, que recebam aí os materiais que são recicláveis e que destinem corretamente o material, depois é necessária a colaboração das pessoas, né, para recolherem, para separarem os materiais e levarem esses materiais, esses resíduos até os postos de coleta, né, e aquilo que pode ser reciclável. Então é algo que demanda um pouco mais de trabalho que é reciclar e por isso deve ser o último estágio aí dos três R's. Em resumo, os três R's reúnem práticas muito importantes e a sua ordem ela não é aleatória. A ideia aí de reduzir, né, que é o primeiro R, reduzir ao máximo a produção de resíduos para evitar a degradação do meio ambiente pela extração dos materiais e a degradação pelo depósito, né, do resíduo gerado, para isso é preciso atacar duas pontas dessa cadeia, que a primeira delas é a produção, né, que envolve comprar menos e comprar melhor, fazer compras inteligentes, e a outra ponta que é a destinação, que envolve aí você transformar os resíduos, né, em novas coisas. Em resumo, os três R's reúnem práticas muito importantes e a sua ordem ela não é aleatória. A ideia de reduzir ao máximo a produção de resíduos para evitar a degradação do meio ambiente pela extração dos materiais e a degradação pelo depósito aí do resíduo que é gerado, né, para isso você precisa atacar duas pontas de uma mesma cadeia. A primeira delas é a produção, que envolve aí comprar menos e comprar melhor, ou seja, fazer compras inteligentes. E também a destinação, que é outra ponta aí da cadeia que envolve transformar os resíduos em coisas novas, é a reutilização, né. Reduzir, reutilizar e reciclar, apesar de ainda serem atitudes voluntárias, né, de poucas pessoas, não é todo mundo ainda que tem essa ideia aí desses três R's, já dão mostras de serem as atitudes inevitáveis a serem reproduzidas por todos no futuro, né, visto aí o rumo, né, que o mundo tem tomado. Então, vamos ao último princípio, né, aí da educação ambiental que demanda aqui. A educação ambiental deve utilizar diversos ambientes educativos e métodos para comunicar e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, dando ênfase às atividades práticas e às experiências pessoais. Assim, poderá abranger toda a sociedade de formas diferentes, difindir os princípios tanto na teoria como também na prática. Situações diversas relacionadas ao meio ambiente, elas estimulam e possibilitam reflexões sobre os problemas ambientais que temos vivenciado aí, bem como o nosso papel no processo de reversão, né, ou de minimização desse cenário. Então, vamos agora refletir um pouco, né, e pensar sobre as seguintes questões. Primeira delas, o que nós podemos fazer para colaborar com o meio ambiente, né? Qual é o nosso papel neste processo? E, por último, como a educação ambiental ela pode ajudar nisso tudo aí? Pensou um pouco sobre isso? Pensar sobre isso, né, e buscar agir diante das situações é o papel que tem o educador ambiental. Então, para isso, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre educação ambiental para compartilhar com vocês, para que vocês possam ampliar aí a reflexão e o pensamento de vocês a respeito da educação ambiental. Então, a primeira curiosidade que eu vou compartilhar com vocês aqui é sobre reciclagem. Vocês sabiam que uma tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 71% de energia elétrica e polui o ar 74% menos do que a produção de um papel novo? Isso mostra a eficácia da reciclagem como uma alternativa de tratamento de resíduos e os resultados da reciclagem são expressivos tanto no campo ambiental como também no campo econômico e no campo social. No meio ambiente, tanto a reciclagem como a reutilização podem reduzir a acumulação progressiva de resíduos evitando a produção de novos materiais como, por exemplo, o papel que exigiria o corte de mais árvores com emissão de gás como metano, gás carbônico e o maior consumo de energia e agressão também ao solo, ao ar e à água entre outros tantos fatores negativos. No aspecto econômico, a reciclagem contribui para o uso racional dos recursos naturais e a reposição daqueles recursos que são passíveis de reaproveitamento. Já no âmbito social, a reciclagem não somente proporciona uma melhor qualidade de vida para as pessoas através da preservação das condições ambientais, como também tem gerado muitos pontos de trabalho e rendimento para pessoas que vivem nas camadas mais pobres e também para aquelas pessoas que vivem aí da reciclagem. Vamos à nossa próxima curiosidade. Vocês sabiam que as florestas úmidas tropicais que cobrem somente 5% da superfície terrestre são habitats de mais da metade das espécies de fauna e de flora de todo o nosso planeta, o que mostra como o nosso planeta tem uma diversidade muito grande e mesmo em uma pequena porção de terra comparada com toda a dimensão do nosso planeta, olha quantas espécies de fauna e de flora conseguem se desenvolver. Daí, nós podemos ver o quão prejudicial é o desmatamento. O desmatamento é um processo de remoção total ou parcial da vegetação em uma determinada área e geralmente esse processo ele ocorre para fins econômicos, visando a utilização comercial da madeira, das árvores e também para o aproveitamento do solo que pode ser utilizado para a agricultura e pecuária. A atividade mineradora também é outra opção e a construção de barragens para hidrelétricas também aparecem como causas do desmatamento. O desmatamento no Brasil e no mundo também é uma constante e um dos grandes problemas ambientais que são enfrentados na atualidade sendo enormes os danos causados por ele. No Brasil, a educação ambiental ela assume uma perspectiva abrangente, não restringindo o seu olhar à proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, mas também incorporando fortemente a proposta de construção das sociedades que sejam sustentáveis. É uma metodologia de análise que surge a partir do crescente interesse do ser humano em assuntos como o ambiente devido às grandes catástrofes naturais que têm assolado o mundo e também os problemas que são causados pelo homem e que têm sido intensificados nas últimas décadas como o desmatamento que eu citei para vocês. É um deles. Então, a educação ambiental desenvolve mediante as práticas que vinculam comunidade escolar, comunidade, sociedade em geral, integrando os valores e as atitudes para promover comportamentos dirigidos e a transformação que supere os comportamentos já instalados. Então, é necessário o desenvolvimento de ações que promovam a educação ambiental valorizando as habilidades e as atitudes que são necessárias para a transformação real da sociedade mediante a educação ambiental. A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, as suas culturas e também os seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisão e a ética que conduzem para uma melhora da qualidade de vida da população como um todo. Para finalizar, então, eu quero sugerir para vocês agora um documentário, na verdade, é um mini documentário que é intitulado A História da Água Engarrafada, que é da Anne Leonard. Ela é americana, e ela fez uma série de documentários onde ela discute as questões ambientais e este daqui é um desses documentários. Ele é bem curtinho, ele tem cerca de 8 a 10 minutos. Então, é uma sugestão interessante para vocês onde ela fala com uma linguagem simples, de forma muito simples, sobre o problema do consumo, os seus impactos ambientais, sobre os recursos hídricos e também a dimensão da globalização e do capitalismo nesse conceito das questões ambientais. Então, a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor os conceitos e as definições da educação ambiental, o contexto da educação ambiental, tanto na educação formal quanto não formal e informal, no âmbito de toda a sociedade. E nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto